Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Klabin. Então eu vou trazer para vocês por que eu sou investidor da Klabin, quais são as minhas ideias. Vou colocar, lógico, análise técnica lá no final da KLBN 4 e KLBN 11, embora a 4 e a 3 tenham muito pouca liquidez, mas eu vou falar da 4 porque eu sei que tem pessoas que investem para longuíssimo prazo na Klabin, então vou deixar também a parte gráfica. Mas a gente vai falar bastante sobre sua saúde financeira e um pouquinho sobre análise do mercado de celulose, papel ondulado, craftliner, tudo isso que engloba o mercado de atuação da Klabin, certo? Então, disclaimer feito, pessoal, hoje é Klabin Futebol Clube, a agenda de dividendos está na descrição e o cenário macro atualizadíssimo também está na descrição para vocês, certo? Bom, vamos lá, começando aqui com os fundamentos da Klabin, mas basicamente fontes de receita, né, pessoal? Como que ela faz receita? Plantamos e colhemos a nossa própria matéria plena de forma sustentável, se você então acredita que celulose vai substituir o plástico, boom, Klabin e a própria Suzano mais a Irani são as três protagonistas representantes do setor de celulose e papelão ondulado, embalagens da bolsa, tá? Florestal, como que ela faz receita com floresta, pessoal? Somos uma empresa de base florestal e cuidamos com responsabilidade nossa fonte de matéria-prima, estão plantando ali os seus pinos e agora recentemente também o eucalipto. Celulose, produzimos e fornecemos três tipos de celulose, curta, eucalipto, longa, pinos, como eu falei, tá? E celulose, pluf, produzidas na unidade Puma, inteiramente projetada para este fim, gerando múltiplas soluções para o mercado. Papéis, produzimos papéis, cartões, a partir de celulose própria, de fibra curta e longa, tá certo? Aqui tem os nomes específicos, se você manjar, deixe nos comentários, atendendo o padrão mundial de qualidade e sustentabilidade, então a ESG, Clabin, é uma empresa ESG, fornecemos soluções únicas em papelão do lado, e sacos industriais que melhoram e geram valor. Aqui em embalagens, pessoal, e-commerce, você que está conectado aí e acha que o e-commerce e o delivery cada vez mais vai aumentar a sua participação no mercado econômico, tá? Pois bem, temos aí a Clabin como fornecimento das embalagens, tá? Sem dúvida nenhuma, tá? E basicamente são quatro unidades de negócio, florestal, papéis, conversão e celulose. Conversão, pessoal, é o papelão. Então vamos lá, florestal, unidade envolvida no fornecimento de matéria-prima e madeira para todas as suas fábricas de papel. Então ela mesmo produz, tá certo? A sua matéria-prima, o papel, que é a maior parte da sua fonte de receita, inclusive, já vou trazer para vocês, envolve a produção e venda de papelão, craft liner e rolos de papel reciclado no mercado interno e externo, tá? Celulose, hoje a Clabin está dividida entre 61% do mercado doméstico, nós aqui, tá? E o restante mercado internacional. Isso tende a ser diluído no futuro, tá bom, pessoal? Principalmente com uma moeda tão oscilante como a nossa brasileira, ela tende a aumentar a sua participação no mercado externo, tá? Conversão, certo? Calma aí, celulose, antes, né, pessoal? Inclui a produção e venda de celulose branqueada de fibra curta, tá? Fibra curta é o eucalipto, celulose branqueada de fibra longa, que é o pino, tá? E celulose fluff no mercado interno e externo. Conversão envolve a produção e venda de caixa de papelão, papelão do lado, sacos industriais no mercado interno e externo, tá certo? Todo papel utilizado na fabricação das embalagens é produzido pela própria empresa, tá? O que faz mais parte da sua receita, pessoal? Hoje são os papéis. Então, 57% aí, essa parte de papéis aqui, craft liner, papelão, tá? Produção e venda de papelão, craft liner, rolos de papel, é o que mais faz receita pra ela. E como eu falei, entre 61% e 60% o mercado doméstico, tá? Depois o restante mercado externo. Então, ela tem um pouquinho também de receita em dólar. Dívida também em dólar, que acaba redeando aí essa vantagem, tá? Não é bem uma vantagem, uma alta do dólar pra Klabin, porque ela tem os dois mundos ali, receita e também dívida, certo? Brasil e celulose aqui, pessoal, tá defasado, né? Essa fonte aqui é de 2016, tá certo? Mas os Estados Unidos em primeiro lugar na produção de celulose e o Brasil logo em segundo, tá? Canadá pertinho ali, mas a gente vem crescendo, tá? Cada vez mais a produção de celulose. Então, é importante aqui produtores mundiais, quem ganha ainda os Estados Unidos, tá? Com 48 milhões de toneladas, a gente tá em 18 e crescendo ano a ano, crescendo a produção de celulose. Se você acredita que a gente vai se tornar cada vez mais eficiente, o Brasil naturalmente é um bom solo pra celulose, tanto pro eucalipto como pra pino, tá? Então, a gente tem bastante potencial, tá, pessoal? Bastante potencial mesmo. Brasil versus produção de caixas, né? Papelão do lado, caixas, expedição de caixas, acessórios e chapas em mil toneladas. É recorde atrás de recorde, fonte é daí em papel, certo? Aqui, 2020 é o último ano, em azulzinho. Então, um ano que, mesmo com pandemia, houve crescimento, tá? Linha azul versus linha laranja, tá? Então, houve sim crescimento. E 2021 deve continuar, se não, um crescimento, manutenção aí de valores muito próximos de 2019 e 2020. Então, é um crescimento ano a ano que acontece na produção aí, na expedição, melhor dizendo, de caixas e acessórios mais chapas em toneladas. Expedição de papel ondulado, especificamente papel ondulado, também vem crescendo, principalmente em 2021. 9,6% de crescimento, tá certo? Dados originais em toneladas para março e variação interanual. Então, eles fecham em março essas análises de produção, tá? No caso aqui, papelão ondulado. Também crescimento, pessoal. Então, é uma commodity, certo? Que coloca para a gente um investimento cíclico na Klabin, sem dúvida nenhuma. Porém, é uma commodity que aumenta o seu consumo e produção ano a ano, principalmente aqui no Brasil, certo? E tem o ESG a seu favor, diferente de petróleo e minério de ferro, que podem aí ser substituído. Minério de ferro é um pouco mais complexo, mas o petróleo está mais ameaçado aí nos próximos 50 anos de ser substituído, né? Saúde financeira da Klabin, pessoal. Aqui eu só trago que 2020 foi um ano de déficit para a companhia, tá? Muito capital investido recente, o CAPEX altíssimo no Projeto Puma, que já terminou a primeira fase, falta a segunda, que vai terminar em 2023, tá? Então, muita alavancagem para a Klabin. Não é de hoje, de 2015 para cá, desde que foi anunciado aí o Projeto Puma, ela se alavanca mais do que o mercado gosta, né? Acima das três vezes dívida líquida e bichida ali, é meio complexo, o mercado torce o nariz, tá? Mas recentemente, principalmente em 2021, começa aqui a entregar não só resultado com lucro recorde, mas também com margem líquida interessante. Então, sim, os efeitos da pandemia, de certa maneira, conseguiram inflacionar aí, e ela passou o preço porque tinha estoque. Então, se beneficiou a Klabin, sem dúvida nenhuma. Se você acredita que ela é uma empresa, ou melhor, né? Que celulose é o futuro, pessoal. Klabin, Suzano e a Irani, no terceiro lugar, que é menorzinha, né? Estão bem posicionadas. Brasil é um país que tem muito potencial para produção de celulose, tá? Aqui, só trazendo para vocês que não é fácil, não foi fácil investir na Klabin nesses últimos tempos, né? O ebichida continua sendo um grande, com um grande crescimento, né? Então, o lucro operacional dela é nortista, é consistente, só que a margem depende aí do preço de celulose no mercado internacional e oscila bastante, tá? Então, tem que ter isso em mente junto com esse combo, né? Klabin não é uma empresa madura, ela está em crescimento ainda, então, você não pode só esperar dela bons dividendos ainda, tem que ter um pouquinho de paciência. Margem líquida, pessoal, histórica dela, está em torno de 7,18%, isso do subprime para cá. 2021, com esse processo inflacionário, revertendo aí a queda de 2020, né? Já consegue as suas melhores margens, vou dizer para vocês, somente em 2016 que ela conseguiu uma margem exuberante do jeito que está agora, tá? Acima de 10%, com consistência. Então, o projeto Puma, como eu comentei, pessoal, a construção de uma máquina de papel de Craftliner já foi feita, tá? Terminou em agosto desse ano de 2021, agora falta o papel cartão, a máquina de papel cartão, que vai adicionar uma capacidade de 460 mil toneladas anuais, que está prevista aí para o segundo semestre de 2023. Então, tem ainda um pouquinho de investimento a ser feito, mas parte desse CAPEX já virou ebichida, tá? Já virou ebichida, essa máquina aqui de Craftliner com capacidade de 450 mil toneladas ano já está funcionando, tá? Dividendos, eu vou dar atenção para a Unity, tá? Pessoal, é uma ordinária, mais quatro preferenciais, 100% de tag along. A gente tende a esperar aí dividendos bem voláteis, então a expectativa tem que ser baixa. Pessoal, em 2021 foram 37 centavos, talvez até tenha mais um dividendo extraordinário aí, devido ao ano especificamente ser muito bom, tá? Mas, de novo, não deve-se esperar muito dividendos, porque ela ainda investe em crescimento, tá? Ainda investe em crescimento, então ela é uma ação híbrida com receita em dólar, volátil e cíclica por mexer muito com commodities, tá? Principalmente papel e celulose, mas, como eu falei, se você acredita que celulose é futuro e que o consumo do mesmo, obviamente, irá crescer, ela tende a ser beneficiada. Os preços de hoje não tendem a refletir, não tendem a continuar, tá certo? Aqui um pouquinho dos produtos dela, né? Então, e-commerce e futebol clube, pessoal, essa foto aqui tem diversas caixinhas, é isso que ela produz como o core business dela, tá? Por hora, não é craft line, por hora, não são as embalagens, é o papel por si só, mas tende a ganhar espaço cada vez mais, tá? Essas embalagens que é um mercadão aí, principalmente com a expansão do e-commerce aqui no Brasil, tá? Pessoal, agora eu passo para vocês, só com o preço do produtor aí de papel e celulose, tá? E produtos correlacionados, vejam que até 2075, tá? A gente não tinha o crescimento dos preços aqui, né? De 75 para cá, pessoal, papel e celulose é norte, tá? Vem só subindo, tá? Vem só subindo. E essas partes cinzas escuras aí, ó, são as recessões americanas, 70, petróleo, 29, bolsa 2008, aqui, tá? Então, ela sente, sim, tá? Com a falta de crescimento ou crashes de mercado, mas ela volta e se recupera fácil. Aqui foi 2020, tá? Já recuperando aqui preços pré-pandemia. Então, é uma comodidade que, na surdina, sobe, tá? Indicadores, pessoal, ela, Irani e Suzano têm ali indicadores muito próximos, tá certo? E não estão com valuations de empresa de crescimento, estão com valuation de empresa de valor, todas com peles abaixo de 10, tá? Hoje, todas com margens acima de 10%, tá? Só a alavancagem da Suzano e da Klabin, que são agudas da Klabin, é a mais alavancada. Então, é um momento muito turbulento para a Klabin, desde o projeto Puma, tá? Não é fácil ser investidor da Klabin, bastante dívida ali. Só que ela também tem receita em dólar e projeção de crescimento dessa receita, tá? Com a maior produção, porque tem mercado para isso, tá bom, pessoal? E o Brasil é o segundo colocado na produção de celulose, logo, o papelão do lado pode também ser uma boa estratégia, já que é um produto correlacionado, tá? EV e EBIT, pessoal, hoje é 10 vezes, a média é de 15, tá? Então, 32% de desconto no EV. E aí, passando para a análise técnica rapidinha para vocês, pessoal, Klabin 4, começo com ela, 4,8 foi o ponto divulgado aqui, espero ter gerado valor para vocês. Agora, 4,8 e 4,30 mais 4,23 são os suportes. E para mim, pessoal, honestamente, a Klabin até vai dar um respiro agora, se distanciando, se correlacionando da bolsa, né? Até o 5,33, 5,75. Esse é o alvo, tá? Não acho que a gente vai ter tendência de alta nem para a Klabin no ano que vem. Então, vai ter a manutenção aqui do topo de fevereiro, março. Tá? Então, 5,33, próximo alvo, 5,75 também. A KLBN11, pessoal, está mais próxima do alvo, tá? Que é 25,95, 27,30. Eu tenho poção, então, disclaimer, tenho poção nela. Tá? Morri na praia aqui por hora com uma ordem 21,62. Tá? Não tocou, chegou ali a centavinhos de tocar. A Klabin, pessoal, 27,30, tá? 25,95 são alvos. Então, está muito próximo, no máximo, em 2022, 28,90. Tá? Acredito que com essa política monetária mais apertada no mundo desenvolvido, vai ter uma diminuição, tá? Da receita dela em dólar, muito provavelmente, né? Porque o consumo deve diminuir, já que as políticas desenvolvidas, os países desenvolvidos estão tentando contrair um pouquinho o seu consumo para conter a inflação. Então, por hora, pessoal, manutenção, tá? Não acredito em tendência. Venho falando isso para você em todos os papéis. Mas a Klabin já deu aqui um belo rush natalino e pode, no máximo, na minha opinião, chegar nos 28,90. Tá? O mais provável é que parem entre 25,95 e 27,30, tá? E aí, oportunidade para o ano que vem vai estar nos 21,62, 20,34, 19,39. Vai ser uma grande oportunidade para mim como investidor de longo prazo. Pessoal, é isso. Minha carteira está na descrição para você acompanhar. Primeiro link. Um vídeo que eu falei super rápido aqui. Espero ter gerado valor para vocês sobre a Klabin. E vejo vocês todos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.